Aqui o sol vai nascendo, o motorista da mula já vai ficando preocupado com os pneus e os mocotós que vão sapecar no assoalho da mula. Mas o sol gosta de testar se o muleiro é do bom mesmo pra bater lavanca debaixo de fogo. A preocupação é grande com os pneus bombas. Mas o sol quer ver e a merda, resolveu amplificar o calor, pra ver até que ponto chega a resistência do motorista de mula. Esse sol só gosta de motorista de Scania e FH, de mula e ele carca fogo no lombo do showfimoral. Já era a mula. Olha pra isso, acendeu todas as luzes vermelhas no controle do mulão.